E você, compraria uma picape em corpo de SUV ou seria um SUV em corpo de picape? A Fiat, pensando nas duas coisas, criou a Fiat Toro Ultra. É a versão mais equipada e mais cara da Fiat Toro, com motor diesel, tração 4x4, uma caçamba, que na verdade faz a função de porta-malas e ela é super bem equipada, mas vale esse preço todo? Pois é, a Fiat Toro Ultra, ela fica ali entre ser um SUV e uma picape. Mas aí você vai me dizer, Marcos, é óbvio, ela é uma picape, ela tem uma caçamba. É, mas eu vou te dizer que esse produto aqui da Fiat, vamos chamar de produto enquanto a gente fica na dúvida, ele quer fazer a função, as duas coisas, né? É um SUV maior, ele tem uma caçamba, que na verdade faz o papel de porta-malas e ela é super bem equipada. E assim a Fiat lançou a Toro Ultra, Ultra com tração 4x4 e o motor diesel. Ué, mas o pessoal ficava brincando, né? Que ela não tinha força, a Fiat Toro é tourinho, é não sei o que lá. Pois é, mas aqui a gente tem força de verdade e a gente tem um carro bem versátil. E ele também é muito bem equipado. Traz a nova identificação da Fiat, né? Logotipo na cor preta, ele tem luzes diurnas em LED. E assim, o visual ficou mais carregado, mas ela é bem bonita, né? Deixei até aceso para você ver em detalhes, eu vou mostrando para você em detalhes. Ela mantém o visual da Toro, que vai mudar em 2021. Ela tem luzes diurnas em LED, mas faróis aqui, tá vendo? Halógenos, não é farol em LED. Farol auxiliar também é halógeno, poderia ser tudo LED. Mas o visual dela realmente, eu acho, bastante caprichado. Se você reparar bem, ela vem com os estribos, ela vem com um rack de teto, tá vendo? E a grande diferença da Fiat Toro em relação a detalhes aqui, tá vendo? No acabamento, um Santo Antônio, que é um prolongamento ali. Ela tem essa intenção de ser um SUV. Afinal, quem compra uma Toro, geralmente não está procurando um carro para levar carga. E a Toro Ultra entra bem nessa proposta, né? Logotipo Fiat na cor preta, tudo. O embleminha Ultra 4x4 diesel aqui embaixo, Toro escrito na cor preta. Quando a gente abre aqui, né? O destravamento é do tipo elétrico, né? A gente tem a caçamba, que faz o papel de porta-malas. Por que que eu digo isso? Porque essa tampa, tá vendo? Ela tem uma tampa que faz o papel de porta-malas. Você puxa ela por aqui, ó. E ela abre de forma bem limitada a tampa com o amortecedor. Aí aqui você tem acesso a um compartimento de carga que fica mais fechadinho. E aí sim, ela faz o papel do porta-malas. Tem uma caçamba relativamente grande. Meu único ponto é que ela acaba fazendo um pouquinho de barulho aqui no acabamento. Tá vendo? O ponto de fixação dela é um veículo grande, né? Ele não vai ser tão preciso assim. Ela acaba fazendo algum barulhinho, conforme eu vou contar para vocês, andando com a Toro Ultra. Ela também tem ali a parte inferior do para-choque cromado. Cromadinho, como as versões demais aí da Toro. E essa aqui tem, inclusive, aqui o reboque, né? Um acessório da linha Mopar. O conjunto de rodas e pneus é específico a um 225-60-18. Desenho da roda, o estilo da roda, é específico da Toro Ultra. Aqui você vai ver melhor. O estribo é funcional, né? E ele é de ferro mesmo. E aí você tem uma funcionalidade e um reforço no visual desta picape aqui. Ou seria de um SUV. E aí você concorda comigo que ela é um SUV ou ela é uma picape? E ela vale 170 mil reais? Deixa aí nos comentários e ativa as notificações do Autos TV. Agora, para quem critica, né? Ai, a Toro é fraca, a Toro não tem potência. É um motor Fiat, né? Aqueles super entendidos, né? Aqui a gente está falando da melhor versão da Toro, que é o motor Multijet 2.0 de 170 cavalos. É a mesma fórmula e o mesmo ajuste usado no Compass e no Renegade. São 35 quilos de torque, tem bastante torque. E ela tem tração 4x4, né? Uma tração integral. E aí ela tem, sim, um desempenho bem bacana no fora de estrada aqui, onde eu estou. Com o motor diesel, ela é bem mais forte, ela é bem mais interessante e o câmbio automático de 9 velocidades. Olha, eu acho que aqui dentro a única coisa que faltou para ela ser um SUV desejável é um teto solar. Ela não tem. Mas o revestimento dela é todo preto, uma fórmula que a Fiat usa lá no Argo Trekking, Cronos ali da linha S, no Compass, né? Tantos veículos da linha FCA agora estelantes usam esse revestimento na cor preta, né? Mas o acabamento como um todo da Toro Ultra, ele é muito legal, eu acho bem assim refinado. Tem molduras aqui, ó, de ar na cor preta. Tá vendo o acabamento como um todo do carro, a mescla couro com plástico. É um acabamento muito bacana e ela também é bastante completa, né? Direção elétrica, o logotipo novo preto. Por dentro aqui o painel não muda nada, ela tem um cluster ali digital, totalmente digital. A partida dela é por botão, ela já está ligada e ela traz bastante, ó, silêncio a bordo para um veículo diesel. E aí eu volto a falar, ela tem proposta de ser um SUV. Quando a gente fala de multimídia, ela usa sistema Uconnect. Ele tem Apple CarPlay e tem Android Auto. Então você tem muita conectividade aqui com essa multimídia, com todo o sistema por aqui. Acho que a tela é um pouquinho pequena para o tamanho do carro, mas é bem legal. O ar-condicionado é do tipo digital, tá vendo, ó, totalmente digital. E ele é dual zone, uma zona e outra zona aqui. Controle da velocidade por aqui, tá vendo? Tem recirculação, liga e desliga. Aqui, mais uma vez, o embleminha Ultra 4x4 diesel. Controle do câmbio, que é de nove marchas, né, como eu falei para vocês. E ele também tem o modo de trocas aqui, ó, atrás do volante. E esse botãozinho que é o seletor de tração. Isso a Toroflex, obviamente, não tem. O modo automático. E aí você girando, ó, 4x4. E em relação aos itens que ela tem, eu só acho que para essa proposta um pouco mais elegante, que seria a proposta de um SUV, ela poderia ter a alavanca de câmbio, né, aquela do tipo elétrica, que a gente já tem no Compass, já tem no Renegade. Ficou faltando na Toro, apesar dela ter aqui, né, os bancos em couro, com um excelente encosto, ó. O Ultra aqui também, bordado, tudo nela é preto. Essa ideia de refinamento, para que ela seja uma picape versátil, com essa ideia de conquistar compradores de SUVs. Pessoal, estou aqui com a minha câmera cabeça para dar uma voltinha na Toro Ultra, né. Lembrando, ela tem motor diesel, não tem nenhuma comparação com a versão 1.8 Flex que você já conhece, né. E ela é um pouquinho mais fraquinha, 139 cavalos. Essa, 170 cavalos, mas o mais interessante é o torque, que são 35,7, ó. A gente está passando uma região aqui bastante esburacada, ó. E ela não se faz de rogado em nenhum momento. Apesar das habilidades off-road que ela tem de verdade, ela não tem um item que eu considero bem interessante, que o Renegade Moab tem, que é um controle de descida, né. Ela não tem esse controle de descida, ela tem só o 4x4 com reduzido, e eu acho bem importante. Aqui a gente vai descendo, uma descida com pavimento bem ruim, muita pedra, ó. Muita pedra, muito cascalho, bastante buraco, ó. E ela não se faz, né, ó. Tá vendo? Ela tem bastante, bastante força. E o mais interessante dessas versões diesel aqui, né, dos produtos Jeep e produto Fiat, no caso dela, é que esse torque, ele é bem elevado, né. Se você precisar acelerar numa pista de pouca tração, ó, ela acelera, ó, e ela ganha muita velocidade rapidamente. Isso não tem nenhuma relação com a versão Flex, isso aí realmente não tem nada a ver. É outro perfil de carro aqui. Tem controle de tração e estabilidade, né, e ela vai, ó, vai encontrando e vai subir com força aqui de novo. Aqui também, ó, muita pedra solta, muito buraco, e ela com bastante conforto, você vai enfrentar o desafio que você quiser a bordo da Toro Ultra. Acho bem versátil esse perfil de carro. Se você precisar de caçamba ou de porta-malas, ela vai te atender perfeitamente com conforto e com estilo que eu acho bem legal. Então, para de dizer de uma vez por todas que a Toro Ultra, ela é uma picape com motor Fiat, como se isso fosse uma coisa ruim, ou que ela é fraca, ela não é, ela tem 170 cavalos. O preço dela é que ali, 170 mil reais, já dá para você comprar uma picape diesel, só que menos equipada do que ela, né. Você pode comprar, por exemplo, a Nissan Frontier Attack, você pode comprar a Ford Ranger, aquela versão com todo o acabamento na cor preta, tem, inclusive, teste aqui no canal. Essas picapes estão na faixa de 170 mil reais, que é exatamente a faixa onde ela se encontra. Ela tem motor diesel, tem tração integral, só que ela é mais equipada do que estas versões de picape. Então, eu acho que a Fiat, espertamente, ela quer trazer, puxar esses consumidores, até porque ela não tem um SUV maior, e quem gosta da altura de uma picape, tem na Fiat Toro Ultra um produto bem interessante. Preço dela, 170 e alguns mil reais, ela foi lançada a 164, só que vem subindo de preço. E tem um detalhe, está bem difícil de achar ela em fevereiro de 2021. Eu liguei em várias concessionárias de três estados diferentes, e a previsão de chegada é entre 4 e 6 meses, porque a linha de pedidos dela está muito grande. Eu tenho até um amigo que pediu, e ele falou que o tempo de espera que deram para ele é de 4 a 5 meses. Então, está aí. Fiat Toro Ultra 2021, espero que você tenha gostado desse teste, dessa avaliação. Fique comigo aqui no Autos TV, inscreva-se, ative a notificação, deixa o seu like e coloca a sua opinião também. Você compraria ou não compraria a Toro Ultra? Até o próximo vídeo, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri